Já deixa o dislike nesse vídeo aqui, porque eu vou falar os 5 maiores erros que você vai cometer em Diablo 4 E aí, né, como o YouTube só faz clickbait, não sei o que, vamos fazer um acordo aqui então, beleza? Se você falar, putz, eu acho que ia cometer uma dessas coisas aqui que eu falei aqui, tira o dislike, nem precisa deixar o like Se duas coisas que eu falar aqui, você provavelmente ia fazer, deixa o like aí, porque eu já dei uma fortalecida E se for 3 coisas diferentes, já mete o subscribe nesse canal, porque, pô, eu te fortaleço e você me fortalece, tá certo? Então, falando que eu tenho, não vejo trazendo aqui pra vocês, então esse vídeo falando os 5 maiores erros que eu acredito que a maioria das pessoas vão cometer E eu acredito que esses erros vão ser cometidos, porque são erros que eu cometeria se eu estivesse extremamente bem informado sobre tudo no jogo E eu ainda joguei e zerei o jogo antes dele sair, então, mano, essas coisas que eu vou falar nesse vídeo, muita gente vai pecar nesse aspecto, ok? Então, bora começar logo esse vídeo comentando do primeiro ponto, dificuldade do jogo A dificuldade, que é algo que você escolhe quando começa o jogo, vai impactar bastante a sua gameplay E no começo do jogo, você vai poder escolher entre aventureiro e veterano E muita gente vai achar, inicialmente, que o veterano é a melhor forma de se jogar Tanto pela questão de desafio, tanto pela questão de ser mais eficiente no jogo Porque os monstros dão mais experiência e mais ouro E aí, o erro é Você está certo em pensar que vai ser mais desafiante Você está completamente equivocado em achar que vai ser mais eficiente Do jeito que está hoje em dia, se eles não lançarem um patch até lá É muito melhor e eficiente você jogar no modo aventureiro E, honestamente, isso é meio decepcionante Mas é a realidade Porque os monstros com CD mais experiência Os monstros certamente é uma boa forma de XP Mas, principalmente, no começo do jogo, até o level 50, que é a campanha, praticamente, que você joga Boa parte do seu XP vai vir de eventos que você vai fazer no meio do mapa XP de quests, tanto secundárias quanto principais E muitas das coisas que isso aqui não conta Você não ganha XP extra na quest na segunda veterano E o ouro, tipo, o que você mais arranja ouro é vendendo equipamentos E os drops são iguais no aventureiro 1 e no veterano 2 Os drops são exatamente iguais Em contrapartida, você matar os bichos no veterano Eles têm mais habilidades, eles são mais inteligentes E eles têm mais vida Eu não sei quanto de mais vida ele tem Mas eu chuto que é mais que 20% de vida Então você demora mais para matar o bicho Que dropa a mesma coisa que o aventureiro Então você, tipo, os chefões Vão ser uma esponja de tempo muito grande no começo do jogo Então, se você demora 3 minutos Para matar um chefão no veterano Provavelmente você vai demorar 2 minutos para matar no aventureiro Você vai fazer as coisas tudo mais rápido E o drop é a mesma coisa Então se você quer ser o mais eficiente em Diablo 4 Você joga no aventureiro E não no veterano, beleza? Erro número 2 Focar demais no mundo aberto no começo do jogo Não foque no mundo aberto no começo do jogo Termine a campanha A campanha é essa coisa amarela aqui Você tem que priorizar a campanha O mais rápido possível Se você quer ser eficiente no jogo Porque depois de um tempo durante a campanha Você vai liberar duas coisas Que vão te ajudar muito na exploração do mapa E fazer as quests secundárias E explorar todo o mapa Pegar os altares de Lilith Todas essas coisinhas aqui Vai ser muito mais fácil você fazer Quando você tiver o seu cavalo E com o cavalo você consegue viajar muito mais rápido No mapa inteiro E você consegue fazer as coisas muito mais rapidamente Não só isso Você vai ter desbloqueado a árvore do lamento A árvore do lamento vai ser um endgame Uma mecânica de endgame Que o tempo inteiro Ele vai te dar como se fosse várias quests diferentes Tá vendo essas marcações aqui? É tudo a árvore do lamento E é coisa de você fazer no mapa praticamente E isso aqui varia Então tá vendo? Tem coisa aqui pra fazer Tem coisa aqui pra fazer E muitas vezes você tem danja pra fazer Aqui ó Isso é masmorra Isso aqui é masmorra E aí se eu completar essa masmorra agora Além de eu ganhar a recompensa da masmorra tradicional Eu vou dar favor para a árvore do lamento Então eu vou explorar o jogo Ao mesmo tempo que eu ganho coisas extras Na árvore do lamento Então novamente Não foque em ficar fazendo essas coisas secundárias aqui do mundo aberto Foca isso no endgame Que você vai ter muito tempo disponível pra fazer isso E você vai ser muito mais eficiente A única coisa além da quest principal que você deve fazer É as quests prioritárias que é isso aqui Isso aqui é uma segunda dica e meia aqui Faça as quests prioritárias o mais rápido possível Que isso aqui vai deixar o seu personagem mais forte Vai habilitar alguma coisa mais forte do seu personagem, ok? Terceira dica Não faça a fortaleza de Core Dragon Não complete ela Essa informação não tem como saber Quando o jogo lançar se ela vai ser de fato isso aqui Eu tô testando uma build de empresa aqui Que teoricamente vai ter um mini patch pra acertar algumas coisas Mas eu não sei se eles vão mudar algumas coisas dentro do jogo No seu lançamento Mas na versão que eu tô jogando aqui Core Dragon Por enquanto Do que eu descobri É a melhor forma de você ganhar equipamentos Enquanto você ganha uma boa experiência Disparado E pra você fazer isso Você não pode completar a fortaleza de Core Dragon E por que esse lugar é tão eficiente aqui? Vou mostrar pra vocês como se farmar nessa região Sem que você tenha que completá-la E ser muito eficiente dessa maneira Em dropar equipamentos, ok? Então entra aqui Na parte de guia De como farmar itens pra vocês Então você vai vir Nessa parte aqui, ó Essa parte que tem uma escadinha Bem aqui no mapa Mostrando bem bonitinho pra vocês E aqui A ideia sua É ser o mais eficiente possível Em revirar corpos Eu vou mostrar pra vocês aqui Um pouco mais lerdo que normalmente eu faço Só pra vocês terem uma ideia Ó, você vai vir aqui Vai ter três corpos diferentes Você pode matar os bichos Se você é muito rápido em matar os bichos Mas o foco não é matar os bichos Ó, revirei um corpo Revirei outro Revirei um terceiro aqui Você vai descer aqui pra esquerda Vai vir pra cá Aqui na esquerda vai ter mais dois corpos Ó, um corpo aqui Outro corpo aqui Você revira Mata os bichos Se você mata rapidamente Não perca tempo com eles Você tá focando em dropar aqui Itens únicos, lendários Então, matar os monstros É bom Porque você ganha uma experiência Bem boa até aqui Então, se você mata rápido Mate Vale a pena Opa, olha só Primeiro lendário já pra gente aqui Então você desce aqui Você vai vir aqui na esquerda Que vai ter um baú aqui dentro Então você vem aqui Pega o baú Sai correndo Mata os monstros se você puder Vem pra cá Sobe aqui E aqui vai ter mais três corpos diferentes Deixa eu matar os bichos aqui Pra vocês verem, ó Tem um corpo aqui Tem um corpo aqui E tem um corpo aqui Não precisa ficar pegando todos os itens Se você quiser pegar Pode pegar Porque eles valem ouro Você sobe aqui Vai ter mais um corpo aqui Pegando o corpinho aqui Você vai descer pra cá Você vai ter mais dois corpos aqui Os carnesais são uma ótima referência Pra você saber onde tá os corpos exatamente Então tem um corpo aqui Opa, outra lendária Outro corpo aqui Você vai vir aqui pra direita Vai subir essa escadinha aqui Vai ter um último corpo aqui O corpo aqui E um baú aqui também Feito isso, mano O pau tá comendo Você nem precisa matar tudo, galera Você aperta ESC Sair do jogo Sair do jogo Ok? Sair do jogo, hein? Não sair do diabo Você vai pra tela do seu personagem E volta Inicie o jogo de novo Você fazendo isso Você vai sair exatamente Na mesma escada Que você começou Essa corrida toda E você que sai fazer isso tudo Dependendo da sua classe Quem tem classe que é mais móvel Quem tem classe que é menos móvel Eu com o meu druida Esse percurso eu tô fazendo Em um minuto e quinze Um minuto e quinze Aí tem esse loading Que demora um pouco mais Normalmente Mas ó Agora eu vou fazer Rapidamente Pra vocês terem uma ideia Melhor De quão rápido isso pode ser Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Correndo É O Elite aqui Deu uma trollada aqui Na minha brincadeira aqui Mas beleza Seguimos E tipo Druida obviamente Não é uma das classes Mais móvel Tipo Mago Você consegue ter lá Aqui de baixo Pra aqui de cima Em vez de você ter que pular Subir a escada Simplesmente Então você consegue ser Muito mais móvel Com certas classes O Ladino Tem muita mobilidade E assim por diante Vamos lá Vamos seguir aqui o caminho Menos choro E mais ação Sobe aqui Mais três corpos aqui Pega aqui Por enquanto Tá dropando muita coisa Dessa vez Mas tudo bem Às vezes não dropa nada Às vezes eu dropo Um seis lendários De uma corrida só Sem exagero Mas sim Tem momentos que Você vai fazer a corrida inteira E não vai dropar nenhum lendário E tá tudo bem Não precisa ser tão Eficiente assim a coisa Preciso de tempo As brotações Eu gosto de matar um pouco Os bichos Por causa da experiência Que eles dão E vale muito a pena A experiência deles Não pode ser subestimada Se dá muito xp E tá aí Completei Então galera A dica é essa No endgame Que eu tô fazendo aqui Eu tô no nível 50 Que eu tô testando Os endgames Que você tem A Maré Infernal A Árve do Lamento A zona de PVP Nada se compara Com drop de lendárias Dessa região Nada se compara Isso aqui tá insano E provavelmente Vai ser modificado futuramente Eu chuto Que a versão inicial do jogo Que a gente vai pôr as mãos Isso aqui ainda vai estar Do jeito que tá Mas posso estar enganado Dica número 4 Use Elixires Se você tá jogando Diablo 4 Sem estar utilizando Os Elixir Você tá jogando Errado Diablo 4 Todo Diablo Você quer ser eficiente Normalmente E todos os Elixires Sempre vai fazer Alguma coisa diferente Vai deixar os personagens Melhor Mas o mais importante É que eles Dão 5% De experiência a mais Se você não tem Material Pra fazer os Elixir Tudo bem Não precisa correr Atrás de material Especificamente Só pra craftar Elixir A ideia é que Você vai jogando O jogo Pegando toda planta Que aparece no meio Do seu caminho E você craft Elixir E sempre que você Tiver o pando Dentro do jogo Esteja usando Um Elixir Porque ele vai te dar Mais experiência E você Assim vai economizar Muito do seu tempo 5% de experiência Parece pouco Mas é muita coisa Quando se fala Bom, você vai demorar 150 horas Pra pegar o personagem De você Então se você usar Esse Elixir O tempo inteiro Você vai estar Economizando aí Uma 7, 8 horas Da sua vida Então isso é bastante coisa Só porque você deixou De usar o Elixir Você quer perder 8 horas da vida Não quer Então se atenta A isso Que é uma coisa Rápida a se fazer E aproveitando Que eu estou Nesse NPC Uma dica extra Que eu gosto De reforçar É Não esqueça De dar upgrade Na sua poção De cura Porque é muito É muito normal Porque é muito normal Você pegar Nível 20 E esquecer De voltar Aqui no NPC Pra melhorar Essa opção E você vai começar A apanhar Muito dos bichos Dos chefões E você vai falar Nossa, eu não estou Conseguindo curar O Sentia Porque você está Esquecendo De dar upgrade Nessa função De cura Quinta dica Colocar aspecto No lugar Errado Primeiramente Eu preciso dizer Que algumas pessoas Não sabem Mas quando você Aplica Códice do poder Você pode Colocar em todos Os itens Que for possível Colocar aquele Códice Mas se você Colocar uma arma De duas mãos O efeito Vai ser dobrado Então habilidades básicas Que serve 15% De velocidade Então numa arma De duas mãos Isso aqui Vira 30% Se você coloca Em um amuleto Vai ser 50% Desse efeito Então em vez De 15% Está falando aqui 23% Então com essa informação Eu sei que Muita gente Provavelmente Seguindo essa informação Ia falar Pô, então a melhor coisa Que eu posso fazer Enquanto eu estou upando É pegar o Códice do poder O aspecto Que mais poderoso Da minha build Mais importante E colocar na arma De duas mãos Porque, pô Isso aqui É muito importante Para a minha build Então quero colocar Na minha arma De duas mãos Para dobrar o efeito E isso vai valer Muito a pena É a melhor maneira De ser mais eficiente Certo? Errado Isso aqui Vai ser uma verdade Lá no endgame Quando você Mal trocar Seus equipamentos No começo do jogo Você não deve Fazer isso Que você vai estar Atrasando O seu personagem Por quê? A sua arma É sua fonte Principal Do seu poder De ataque Vou tirar minha arma Aqui Olha como vai Se eu tirar minha outra arma Aqui Bom, foi para zero Então o seu poder De ataque É muito importante Por causa do dano Por segundo Por segundo Da sua arma E quando você Está upando o jogo O dano por segundo Dessa arma O tempo inteiro Vai estar mudando Vai estar aumentando Porque você está pegando Level muito rápido Dentro do jogo Então Sempre que possível Você quer colocar Uma arma Que dê mais dano Por segundo O mais rápido possível No seu personagem Obviamente Você vai levar em consideração Os efeitos secundários Os efeitos lendários Mas a princípio Você sempre quer Estar pegando Uma arma Com mais dano Por segundo Isso vai agilizar Muito o processo Do seu personagem Se você fizer isso aqui De você engravar Posso transformar Em comum Em especial Um aspecto importante Você vai ficar sem recursos Esses recursos são caros Gasta ouro nisso Você não vai conseguir Fazer isso aqui O tempo inteiro Não vai Então A melhor coisa Que você pode fazer Em vez de você usar Na sua arma De duas mãos Coloca O seu aspecto Mais importante Em um amuleto O amuleto É 50% a mais E o amuleto Você mal troca ele Quando você está upando Um amuleto De 10 levels De diferença Vai ser melhor Óbvio Mas o que você vai mudar É tipo Ah esse amuleto aqui Agora tem 10% De redução De custo espírito Em vez de 9 Agora Você ganha 15% de velocidade De movimento Por 4 segundos E pode matar um elite Você ganha 15% de resistência A todos os elementos Fica melhor Mas isso impacta Muito pouco Nos primeiros levels Que você estiver jogando O jogo Então a dica é essa Melhor aspecto Se você tiver A sua build Coloca no amuleto Enquanto você estiver upando Beleza? A bênção do pai E aproveitando Que eu estou falando De Ascar Vou dar uma dica extra Para vocês aqui Sobre os aspectos Os aspectos Nem todos Você vai encontrar Em masmorras Algumas Poucos aspectos Você vai ter que Dropar o item Para conseguir Esse aspecto específico E uma das maneiras Mais eficientes Você pode ter De você tentar Pegar um aspecto Específico É comprando Aqui no mercador De provedor De curiosidades E aí O pensamento Que muitas pessoas Podem ter É tipo Ah, eu preciso de um aspecto De ataque Então a melhor coisa Que eu posso comprar Sei lá Uma arma Um cajado Alguma coisa assim Uma massa Talvez que é mais barata ainda Mas não Se você está buscando Aspectos específicos E apenas Esse propósito Você vai ter Compras específicas Mais eficientes De se fazer Para buscar Esse aspecto Especificamente Então se você Quer buscar Um aspecto Ofensivo Por exemplo Você compra Luva Em vez de arma Porque luva Vai vir Aspecto Ofensivo Para você Se você Quer um aspecto Defensivo Você compra Calça Porque calça É mais barato E vai vir Coisas defensivas Para você E assim por diante Eu vou deixar Um link Aqui nos comentários Aqui com Uma colinha Para vocês Saberem O que Que é Melhor Você gastar Os seus óbulos Para buscar Aspectos Específicos Beleza Isso aqui É melhor Você ter Uma cola Do que Eu desenhar Aqui para vocês E por fim Uma sexta Dica Aqui para vocês Que se você Ainda está Perdido no jogo É porque Você não viu O meu guia Aqui de iniciantes Para Diablo 4 Ok Então vou deixar O izinho Se você Não viu Ainda esse guia Muito obrigado Por assistir Esse vídeo Esquece De deixar Um like E o subscribe E não esquece Também Que você pode Fortalezer Esse canal Se tornando Um membro Aqui Para ajudar Esse meu canal Que é pequenininho Difícil de pagar As contas Aqui em casa Então Vamos ficando por aqui Uma abração Vocês todos E E o E o Da ba A A E Ali E E E E E E E E Legenda Adriana Zanotto